O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos à Palavra de Deus, convido você a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 5, nós leremos do verso 13 ao verso 16, um texto bem conhecido, palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. A minha Palavra hoje é uma Palavra de encorajamento, para aqueles cristãos que vivem escondidos, que vivem camuflados na sociedade, os 007 de Jesus, conhece? Quem são os 007 de Jesus? São aqueles que só Jesus sabe que Ele é crente, ninguém sabe, a escola não sabe, o trabalho não sabe, os crentes tatus, que estão na toca, essa Palavra é para você, de encorajamento. Vamos ler a Palavra de Deus, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Oremos mais uma vez, Pai Santo, Pai Bendito, nós já cantamos, já elogiamos, através dos cânticos aqui entoados, e nesse momento rogamos ao Senhor, que fales ao nosso coração, que o nosso coração se aquete agora, que possamos silenciar a nossa mente, para ouvir unicamente a Tua Palavra. Use a minha vida, Pai, eu que sou falho, limitado, mas certamente, o que está sendo falado aqui é a Tua Palavra, a Tua Palavra está sendo exposta aqui, pedimos ao Senhor, que fales ao nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Há muitos jovens desanimados hoje, você concorda comigo? Eu fui pesquisar algumas estatísticas, e fui olhar a situação do jovem, no nosso país. De acordo com o IBGE, hoje, mais de 11 milhões de jovens, no Brasil, fazem parte daquele grupo intitulado, Nem Nem. Que grupo é esse? Nem trabalham, nem estudam. Se você for olhar, para essa quantidade, é assustador. Isso aqui é maior do que a população inteira de Portugal. Há muitos jovens desanimados. É claro, que este cenário, ele possui muitas causas. Eu não vim aqui falar que este cenário é por conta de apenas uma única causa. Mas os estudiosos dizem que há um certo desânimo, uma certa apatia, na juventude hoje. E uma das causas que leva a esse estado do nem-nem, são pessoas que estão inseguras quanto a sua vocação. Não sabem porquê estão aqui. O que eu vou fazer nesse mundo? Não tem uma clareza de propósito. E essa falta de clareza, de propósito, ela leva muitas vezes a ansiedade e até a depressão. Você sabe muito bem que ansiedade e depressão são transtornos que também fazem parte das novas gerações. Mas quando eu olho aqui para o sermão do monte, Jesus vai trazer um grande motivo para que você e eu trabalhemos. Para que você e eu estejamos atuantes na sociedade. Jesus vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu quero explorar com você, nessa noite, o sentido dessa passagem. Passagem esta que você conhece, talvez, desde a sua infância. Mas eu quero explorar aqui alguns aspectos importantes para que você saia daqui animado. O evangelista Mateus, neste evangelho, ele vai retratar Jesus como o grande rei. O Messias chegou, as profecias do Antigo Testamento, sobre o Redentor, sobre o Messias. Essas profecias se cumpriram na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E a grande tônica do Evangelho de Mateus, é o reinado do Senhor Jesus. Você vai ver Jesus trabalhando sobre a natureza do reino, a missão do reino. O nosso papel no reino de Deus. Jesus vai tratar sobre o futuro do reino de Deus. O que nos aguarda lá na frente? No texto que nós lemos aqui. Jesus está tratando sobre a ética do reino de Deus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós temos aqui o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nesse Sermão Jesus vai tratar sobre o perfil de um cidadão do reino de Deus. Alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, essa pessoa creu em Jesus. Essa pessoa passou por arrependimento, um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. E essa pessoa agora não vai viver mais de acordo com os parâmetros do reino das trevas. Agora, o que orienta a sua vida é a ética do reino de Deus. E Jesus trata sobre esse perfil. Quem são os discípulos do Senhor Jesus? E eu quero trabalhar com vocês sobre isso daqui a pouco. Como eu falei no início, eu quero te encorajar a sair da toca. Eu quero te encorajar a estar nesse mundo mau, nesse mundo caído. E é verdade, a gente olha para as notícias, a gente fica triste, muitas vezes desanimados. Mas o Senhor nos chamou a estar neste mundo mau, neste mundo caído. Como luzeiros. Como aqueles que vão refletir a luz do Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse mais uma vez o verso 13. A gente aprende aqui que os discípulos de Jesus, eles não podem esconder a sua identidade no mundo. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus usa duas figuras simples, para falar do papel do cidadão do Reino de Deus. No primeiro século depois de Cristo, todos sabiam o que era sal e o que era luz. Tinha sal e tinha luz nos palacetes, nos palácios. Tinha sal e tinha luz nas casas mais humildes. E Jesus usa esses dois elementos, para falar do nosso papel no Reino de Deus. E a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu queria que você notasse, é que Jesus está se dirigindo a um público específico. Quando Ele fala, vós sois o sal da terra, Ele está se dirigindo a um público. Quem é esse público? Talvez você vai me responder, ah, está óbvio né Samuel? São os discípulos do Senhor Jesus. Mas você concorda comigo que tem muita gente que fala que segue a Jesus? Mas é só conversa? É só discurso? A pessoa fala que ama Jesus, mas você olha para a vida dela, não tem nada de Jesus lá? Então, quem são os discípulos do Senhor Jesus? É só você voltar um pouco o texto. Porque Jesus vai mostrar qual é a característica, ou quais são as marcas de um cidadão do Reino de Deus. Se você der uma olhadinha rápida, no início de Mateus capítulo 5. Jesus vai falar que os discípulos do Senhor Jesus, eles reconhecem o seu estado espiritual. Sem Deus, eles estão perdidos. Eles são pobres espiritualmente. Os discípulos do Senhor Jesus, são pessoas que se arrependem dos seus pecados. Pessoas que choram as suas maldades. Elas não ficam escondendo as suas falhas, os seus erros. Mas elas chegam diante de Deus e falam, Senhor tenha misericórdia de mim. E Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus vai falar também que o verdadeiro discípulo, é aquele que cultiva a mansidão. É aquele que cultiva a justiça, a misericórdia. E tem outra marca importante aqui, muitas vezes esquecida. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele caminha em santidade. Porque Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. O discípulo do Senhor Jesus promove a paz. No mundo de guerra, no mundo de ódio. No mundo de indiferença. O discípulo do Senhor Jesus, ele é chamado a promover a paz. E por fim, Jesus vai falar que o verdadeiro discípulo, é aquele que ama ao Senhor de todo o coração. Ao ponto de sofrer por Ele. Se necessário, Ele vai sofrer pela causa do Evangelho, pela causa do Rei, Jesus. E é para esse grupo de pessoas, para esse perfil que o Senhor Jesus diz, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Segundo lugar, eu queria mostrar para você e pensar com você, sobre a natureza do sal. Eu não quero que você fique com fome aqui no sermão, mas talvez eu vou ter que falar algumas coisas, para deixar você aí faminto. Mas o sal, ele tem uma característica importante. Além de dar sabor, como a gente vai falar daqui a pouco, ele conserva. No mundo que não tinha geladeira, o sal evitava o apodrecimento de certos alimentos, como a carne. No mundo de hoje, o mundo caído. O mundo em processo de apodrecimento moral, espiritual. Nós cidadãos do reino de Deus, somos chamados a serem o sal que impede a podridão, que impede a maldade. Nas palavras de um comentarista, nós somos um purificador moral em um mundo, onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. É o nosso mundo hoje? O que você acha? É. O sal também, ele é um excelente tempero. Você não vê o sal, mas você reconhece o sal em uma porção de fritas. É ou não é? Se você for fitness, ai pastor, eu não como fritura. Sal na salada? Você não vê, mas está lá, você percebe, faz a diferença. Essa é uma metáfora que Jesus usa para falar da nossa influência cristã no mundo. Os cidadãos do reino de Deus, eles influenciam positivamente esse mundo. A identidade do reino, que está aí no início de Mateus capítulo 5. Essa identidade, ela foi impressa no nosso caráter. E essa identidade impressa no nosso caráter, ela desdobra em nossas atitudes no mundo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Você foi salvo pela graça do Senhor Jesus. Você passou por transformação da sua mente. Você passou por arrependimento. Então, você vai ser sal da terra. Você vai ser luz do mundo. Mas há uma coisa, ainda nesse texto. Jesus vai falar que o sal, ele pode perder o sabor. Quando é que o sal perde o sabor? No momento em que eu deixo de viver a identidade do reino de Deus. E passo a voltar a viver a identidade do reino das trevas. O sal perde o sabor. A influência positiva deixa de existir. A luz deixa de brilhar. Você está sendo uma boa influência. Você está influenciando para a honra e para a glória de Deus. Você vive a identidade do reino de Deus no seu dia a dia. Ou será que nós estamos vivendo apenas teoria? Eu posso saber tudo de Bíblia. E ao mesmo tempo não viver a identidade do reino de Deus. Não viver aquilo que o Senhor Jesus me chamou a viver. E agora eu queria que nós pensássemos sobre a luz. Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. E eu quero que você dê um pulinho em João capítulo 8 verso 12. Porquê que a gente vai abrir em João 8 verso 12? Primeiro para a gente desconstruir aquela ideia de que o ser humano tem luz própria. Já ouviu gente falando isso? Nossa, fulano tem uma luz própria. Já ouviu isso? Nós não temos luz própria. As nossas boas obras, as nossas boas atitudes. Elas acontecem por causa da obra de Deus em nós. João 8 verso 12 vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então a fonte de toda a luz, de todas as boas obras. De todas as atitudes boas que nós temos. Essa fonte é o Senhor Jesus. Agora pode voltar para Mateus capítulo 5. E eu quero mostrar para você. O amplo local de influência dos seguidores de Jesus. Qual é o tamanho do local de nossa influência que Jesus coloca aqui no texto? É um local amplo, porque Jesus fala. Vós sois a luz do mundo. Embora o mundo seja desesperadamente corrompido, perverso. O rei Jesus conclama seus súditos que exerçam uma boa influência nele. Jesus nos chama a sair da bolha do isolamento. A não se limitar nas quatro paredes. Muitas vezes eu vejo pessoas que se isolam. Mas o Senhor Jesus está falando o contrário. Vocês devem ir ao mundo, influenciar, ser a luz de Deus, numa sociedade corrompida. Dê uma olhada em João capítulo 17, verso 15, verso 16. Olha o que Jesus vai falar. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A gente tem que estar no mundo. Mas não para fazer as coisas erradas do mundo. É para ser sal da terra, é para ser luz do Senhor Jesus. O mundo é o nosso local de influência. Agora eu quero falar com os tatus. Com aqueles que estão se escondendo aí no mundo. Jesus fala, a gente não pode se esconder. Você não pega uma luz, e coloca essa luz debaixo de um balde. Uma cidade edificada sobre um monte, ela é visível. As pessoas olham para essa cidade. As pessoas claramente notam que há uma cidade ali no alto. Jesus está falando que os seus discípulos são aqueles. Que possuem uma influência visível. Naquela época, uma cidade estabelecida em lugar alto. Ela era visível, inclusive à noite. Porque as tochas acesas iluminavam esta cidade à noite. E naquela época, nós não tínhamos uma luz de LED, como temos hoje. As luzes eram fracas. As candeias, elas não tinham uma potência, como tem as nossas lâmpadas hoje. Então, se alguém colocasse uma candeia embaixo, não haveria iluminação. Onde que colocava a candeia? Onde colocava a luz? No alto. Para que ilumine o ambiente. O Senhor Jesus nos ensina que não devemos nos esconder. Não devemos esconder a nossa identidade cristã. A verdade que cremos e que professamos. E eu sei que não é fácil. Eu sei que nós vivemos num mundo que é hostil a Deus. Um mundo que se opõe a Deus. Ao Reino de Deus. A Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor nos diz. Vocês devem ir para o mundo. Brilhar a minha luz. Da mesma forma que o sal perde o sabor. A luz, ela pode se transformar em escuridão. Quando é que a luz se transforma em escuridão? A lógica é a mesma. Quando eu abandono a identidade do Reino de Deus. E começo a viver a identidade do Reino das Trevas. Os cristãos hoje não podem se camuflar em nossa sociedade. Nós não podemos esconder a nossa identidade cristã no mundo. Infelizmente você vê pessoas na igreja. Que não fazem a menor diferença. No trabalho, na escola. Que não salgam, que não iluminam. Dessa forma não existe boa influência. O mundo não é influenciado positivamente. E pior. Deus não é glorificado. Deus não é glorificado. Você vê jovens universitários. Que estão domingo a domingo na igreja. Mas chega no ambiente da universidade. Some. Se apaga. Esconde a sua identidade cristã. E eu queria mostrar para você o exemplo de Daniel. Por quê? Porque a Bíblia fala que Daniel foi estudar na universidade da Babilônia. E ele não se contaminou. Daniel e seus três amigos. Eles tinham uma origem nobre. Eles eram instruídos. Eram bonitos. Igual os jovens aqui da IPP. Eles tinham ótimas habilidades. Eles tinham dons e talentos que eram notáveis. Para a sociedade babilônica. E a Bíblia fala em Daniel capítulo 1 verso 5. Que Daniel e seus amigos. Eles receberam instrução. Treinamento. Na Babilônia. Veja o que está escrito lá em Daniel capítulo 1 verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Determinou-lhes o rei. A ração diária. Das finas iguarias da mesa real. E do vinho que ele bebia. E assim. Fossem mantidos por três anos. Ao cabo dos quais assistiriam. Diante do rei. Foi um curso de três anos. E lá. Na universidade da Babilônia. Daniel e seus amigos souberam como glorificar a Deus. Eles foram instrumentos do Senhor. Naquele mundo corrupto. Cumprindo a missão. Do Senhor. Com os talentos que eles haviam recebido do próprio Deus. Olha o que diz o verso 17. De Daniel capítulo 1. Ora. A estes quatro jovens. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel conhecia a filosofia da Babilônia. Ele conhecia os saberes babilônicos. Mas se ele permaneceu fiel a Deus. Qual que era o contexto de Daniel? Era um contexto tranquilo? Não. Era contexto de cativeiro. De exílio. Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém. Ele se apropria de utensílios do templo. Ele rouba os jovens mais brilhantes de Jerusalém. O rei Jeoquim de Judá. Ele foi derrotado. Parte do povo teve de ser deportada para a Babilônia. O povo de Deus naquela época não tinha autonomia política. Eles estavam entregues ao poder tirano do rei da Babilônia. E mesmo nesse cenário frustrante. Daniel e seus amigos não se escondem. Eles decidem glorificar a Deus na Babilônia. Jovem. Decida glorificar a Deus em São Paulo. Onde Deus te colocou. Decida glorificar a Ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Isso aqui para mim é fantástico. Que eu posso ser útil para Deus. E para o mundo ao mesmo tempo. Não foi o que aconteceu com Daniel? Ele tinha dons. Ele tinha talentos. Ele proporcionou o bem comum. Ele serviu ali na Babilônia. Glorificando a Deus. E servindo as pessoas a sua volta. Então você pode ser útil para Deus. E para a sociedade. Meus irmãos. A gente não pode se esconder nesse mundo tenebroso. Mas a gente deve usar os nossos dons. E os nossos talentos. Para glorificar a Deus. Olha lá para Jeremias. Capítulo 29. Verso 7. Jeremias vai dizer para o povo. O povo estava exilado. Mas buscai a prosperidade da cidade. A qual vos enviei em exílio. E orai ao Senhor em favor dela. Pois na prosperidade. Encontrareis a vossa prosperidade. Esse versículo é fantástico. Porque lá no exílio. Lá naquele contexto caótico. Eu penso que eu iria reclamar. Eu iria falar. Deus acabou. Agora acabou. Não vou trabalhar. Não vou fazer mais nada. O que Jeremias diz? Palavra do Senhor. Trabalhem. Busquem a prosperidade da cidade. A qual vos enviei em exílio. Devemos trabalhar para a glória de Deus. Mesmo diante. De um mundo caído. E para a gente encerrar. Eu queria mostrar para você. Um último aspecto do verso 16. Porque no verso 16. Jesus vai mostrar o propósito. Porque nós servimos as pessoas. Porque nós buscamos o bem. Da sociedade. Está aqui. No verso 16b. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai. Que está nos céus. Porque eu devo influenciar. Nas redes sociais. Está aí o perito. Reverendo Marcos Mello. Por que eu devo influenciar. Na minha escola. No meu trabalho. O grande objetivo é. A glória de Deus. Deus. Ele é glorificado no mundo. Através das atitudes práticas. E visíveis. Da igreja. Não existe cristão. Parado. Cristão não pode ficar inerte. Ele deve produzir frutos. Para a glória. De Deus. Eu preciso só esclarecer. Que as nossas boas obras. Como nós falamos no início. Elas não são fruto. Da nossa ação. Na verdade. É Deus agindo em nós. Deus transformando o nosso coração. E a transformação de Deus. Nos leva a praticar as boas obras. Paulo. Em Romanos capítulo 3. 20 e 28. Ele vai dizer exatamente isso. Nós não somos justificados. Justificados pelas obras da lei. Ou seja. Por aquilo que fazemos. Pelos nossos esforços. Nós somos justificados. Unicamente. Por meio de Cristo. Mas a justificação pela fé. Ela redunda. Em boas obras. Olha o que Jay. Packer. Disse sobre isso. A verdade é que embora sejamos justificados pela fé somente. A fé que justifica. Nunca está sozinho. Sozinha. Ela produz frutos morais. Expressa-se pelo amor. Transforma o modo de viver da pessoa. Gera a virtude. Se cremos no Senhor Jesus. Se fomos transformados por Deus. Então nós vamos praticar boas obras. Pergunta para você. Você é discípulo de Jesus? Então sirva. A transformação de Deus. Me leva a servir o próximo. Me leva a agir. Para o bem da sociedade. Não para a reclamação. Murmuração. Trazendo em termos bem práticos. Se tem alguém aqui. Que um dia sonhe. Em ser um juiz. Que você não seja um juiz. Vendedor de sentenças. Se você um dia quer ser um empresário. Que você não seja um empresário. Que só quer ganhar dinheiro. De forma egoísta. Se você um dia for funcionário público. Que você não seja um funcionário. Que ame as propinas. Se você deseja ser um professor. Que você não seja um professor. intelectualmente desonesto com a verdade. Só para ficar legal na cultura. Que o seu sal tenha sabor. Que a sua luz brilhe. Meus irmãos. Precisamos de uma geração. Com coragem. Com responsabilidade. Para influenciar a sociedade. Em suas mais diversas áreas. Não só na igreja. Não só na igreja. Mas na cultura. Nas artes. Na música. Na literatura. Na ciência. No mercado de trabalho. Na família. Em outras áreas. São áreas em que nós devemos influenciar. Para a glória de Deus. Guarde isso. A fé salvadora em Cristo Jesus. Me leva a praticar boas obras. Obras estas que glorificam. Ao Senhor. Queria orar. Neste momento. Você que. Desanimou. Desanimou no seu trabalho. Desanimou na sua família. Você. Está frustrado. Gostaria de orar por você. Para que você se anime. Você faz parte da missão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus por sua infinita graça. E misericórdia. Nos alcançou. Nos fez cidadãos. Do reino dele. Mas nós temos um papel. A cumprir neste mundo. Você está vivo. Está respirando. Então é porque Deus tem. Um propósito para cumprir. Através da sua vida. Se anime para isso. Meu irmão. Se anime para isso. Minha irmã. Oremos ao Senhor. Pai Santo. Pai Bendito. Graças te damos Pai. Porque o Senhor abriu. A nossa mente. Os nossos olhos. Para que pudéssemos enxergar. A Deus. A Tua verdade. Obrigado Pai. Porque o Senhor tem transformado. O nosso coração. Obrigado. Porque o Teu Espírito Santo. Tem moldado. O nosso caráter. Eu peço a Deus. Que o Senhor encha. Cada jovem. Cada adulto. Idosos. De coragem. Para serem sal da terra. E luz do mundo. Oh Deus. Tira de nós todo medo. Tira de nós toda inércia Pai. Que possamos olhar. Para o nosso trabalho. Para a nossa escola. Para a nossa família. Como oportunidades. De glorificar ao Senhor. De honrar o Teu nome. Oh Deus. Anima Pai. Os Teus servos. Anima aquele que abandonou. Oh Deus. A missão. Os nossos jovens estarão. Indo para Paraíba. Que o Senhor abençoe esse trabalho. Que seja um trabalho. Para a honra e glória do Teu nome. Que vidas sejam alcançadas ali. Nós somos apenas instrumentos. Porque quem faz a obra é o Senhor. Que haja frutos ali. Oh Deus. Que essa viagem. Produza frutos. Para a honra. E para a glória do Teu Santo nome. Oramos assim. No nome santo e bendito de Jesus. Amém.